Fala galera, me dou uma atualizada para vocês no Nano, o último vídeo que eu fiz estava na ciclagem, eu tinha acabado de montar, estava 10 dias na ciclagem, agora já atingimos 32 dias, hoje eu comecei a colocar a equipe de limpeza, conforme vocês estão vendo, aí consegui regular a luminária, que eu tinha tido um pouco de trabalho na regulagem da luminária, mas agora já consegui chegar no padrão que eu queria, consegui chegar no fotoperíodo que eu imagino aqui. Também coloquei ali uma bomba de circulação, 520 horas, achei que ia ficar muito forte, que eu acho que é um LED recente ali, mas ficou uma circulação boa, e está indo bem, sim. O aguário está acolmado por álcool marrom, não sei se dá para ver perfeitamente, mas é, está meio tomado, e agora o que eu falei dentro vai fazer seu trabalho, né? Então eu vou, ó, fiz um teste de amônia já, um teste de amônia está tranquilo, ó, meu dedo está cheio de álcool, mas vou limpar, né, que é o alimento ideal para essa galerinha aqui, ó, a galerinha vai ter trabalho aí durante um bom tempo, aí, ó, alimento para, por vários e vários dias, né? Então eu vou dar mais essa palhaçada, agora eu vou deixar eles trabalhando aí, fazendo a parte que compete a eles aí, então logo eu já vou misturar com um casalzinho de palhaço, vou colocar um casalzinho de palhaço para o nosso limite, posteriormente, até os corais, aí, de vagarzinho, eu vou atualizando para vocês, vou fazer com bastante calma, para que eu não tenha perda, porque eu já teve outros aquários, já tive outras situações, que é a euforia, perdi muitos corais, perdi muito dinheiro, mas agora eu vou procurar fazer tudo bem calmo, então aqui é essa atualização, período pós-ciclagem, para vocês estar acompanhando aí, vou pedir para vocês aí, galera, muitas pessoas assistem o meu vídeo, estou contente com os acessos que eu tenho pedido, mas a maioria de vocês não curte, não compartilha, tira um segundinho aí, só para compartilhar, para curtir aí, e isso ajuda o canal a ser mais visto, a ser mais alcançado por diversas pessoas aí, então vou pedir essa gentileza para vocês aí, então logo aí, eu soltando os casalzinhos ali, eu vou estar compartilhando mais um vídeo com vocês aí, falou galera, tchau!